Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano. Vamos falar do único clube carioca que está na Libertadores da América, que é o Fluminense que vai enfrentar o Olímpia na quinta-feira, certo? Quinta ou quarta, irmão? Depois confere aí. Eu acho que é quinta-feira. Eu acho que é quinta também. Eu acho que o Palmeiras é quarta. Isso, Olímpia e o Fluminense. Ou na quinta-feira, às nove e meia. Quinta-feira, quinta-feira sim. Quinta-feira sim, quinta-feira sim. E assim, vamos falar a verdade. O Fluminense já passou? Eu acho que não. Assim, não podemos cair no erro, novamente, de falar que o Olímpia... Vamos falar a verdade. O Olímpia é um clube gigantesco na América do Sul. Mas o time é muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. Ah, mas ganha do Flamengo. Quanto ao segredo aqui, o Maringá também ganhou. Então, assim, não é muito, assim, fora da curva. Um 2023, onde o Flamengo fez tantos fracassos e, enfim, o Olímpia mereceu a classificação. E a gente tomou três gols de anoite, de cabeça. Mas, enfim, isso é papo para outra cachaça. O Fluminense vai lá no Defensores de Hugo Chaco defender um resultado de 2x0. Tudo indica que o Fluminense vai passar. Eu acredito que você também pense assim. Passando do Olímpia, a gente pode projetar uma semifinal internacional ou Bolívar. Depois, uma final que provavelmente vai ter o Palmeiras. Ou, enfim, um Boca, um Racing. Enfim. Eu queria saber de você, William. Porque, assim, a gente vem falando desde o primeiro Pestano Futebol Clube que o Fluminense é, sim, um, dois postulantes ao título da Libertadores pelo trabalho do Fernando Diniz, pelo futebol apresentado, que eu acredito que não é aquele tão encantador do começo do ano ou de outros tempos, mas é um futebol eficiente que vence jogos, principalmente, na casa do Fluminense, que é o Maracanã. E eu queria saber de você, William. Porque o Palmeiras perdeu hoje um dos principais jogadores, que é o Dudu. Então, é uma Libertadores que o Fluminense não deve a ninguém, tirando o Palmeiras. Então, o que projetar dos próximos passos do Fluminense? Lembrando que, passando do Olímpia, só terão três jogos e dois deles no Maracanã. Caramba, grande destaque seu. Uma fala brilhante. Mandou bem demais. E eu concordo muito com o que você falou. Até o jogo ontem do Palmeiras começou às 18h30 da noite. A minha opinião era que o Fluminense, claro, é um dos postulantes ao título, assim como o Internacional. Mas o grande favoritismo, para mim, era o do Palmeiras. E só uma tragédia para dificultar essa caminhada do Palmeiras rumo ao título da Libertadores. E aconteceu, entre aspas, uma tragédia ontem. Que é essa lesão do Dudu, principal jogador da equipe do Palmeiras, na minha opinião. É um jogador que dá uma dinâmica de jogo, uma intensidade de jogo para o Palmeiras o tempo todo. Muito importante. E até hoje eu vou contar uma curiosidade sobre o Dudu, que vai ser legal aqui para a live. Mas, que eu ouvi no podcast esses dias. Mas, voltando aqui, então, essa lesão do Dudu, eu acho que prejudica muito a caminhada do Palmeiras. Porque o Palmeiras é um time que, nesse ano, está com um elenco muito mais curto do que nos anos anteriores. Não tem um substituto à altura para o Dudu, naquela ponta esquerda. Então, o Palmeiras continua sendo um favorito a essa Libertadores. Mas, já não tem mais aquele grande favoritismo que tinha, na minha visão. E aí, o Fluminense... E aí, só antes de pegar sobre o Fluminense, para dar essa curiosidade sobre o Dudu, se você me permite. O Cidinho... Lembra do Cidinho, Pestana? Que jogou no... foi revelado pelo Botafogo? Sim, sim, sim. Ele era ali, jogava de meia, ponta. Isso aí, ele mesmo. Jogou no Botafogo em 2013. Isso aí, jogou no Botafogo em 2011, 2012. Principalmente em 2012. Jogou ali logo que o Sudorff chegou no Botafogo também. Enfim, o Cidinho, o ex-jogador do Botafogo, né? Hoje está num time lá da França. Ele estava num podcast um dia desses. Não me recordo qual podcast. E os caras, entre várias perguntas que fizeram para ele interessantes, perguntaram sobre as categorias de base. Como é que era enfrentar o Neymar, né? Já que o Cidinho é contemporâneo de Neymar, Felipe Coutinho, Dudu. Aí, ele contou de uma situação muito interessante. Num jogo, num campeonato que teve do time sub-13, sub-14. Pessoal tudo adolescente. E o Neymar já era muito falado naquela época. Já havia uma expectativa muito grande sobre o Neymar. O Neymar já tinha mídia naquela época, né? Já tinha muitos olheiros. Tanto que o primeiro jogo daquele campeonato ia ser entre Santos e Cruzeiro. Porque todo mundo queria ver aquele menino Neymar jogando, né? E sabe quanto foi o jogo? O jogo foi 3x0 Cruzeiro. Três gols de quem? Três gols de Dudu. Dudu que ontem se lesionou. Foi revelado pelo Cruzeiro. E arrebentou naquele jogo, né? Um jogo que jogou o Neymar e o Dudu arrebentou. Ou seja, é um jogador que tem uma carreira brilhante. É muito importante para o Palmeiras. Vem sendo fundamental para o Palmeiras nos últimos anos. E poderia ter tido, sim, uma carreira até mais significativa também na seleção brasileira. Com algumas convocações. É que tudo bem que a posição dele é muito disputada, né? Tem muitos jogadores brasileiros jogando na Europa que estão no alto nível, né? Mas eu acho que o Dudu não deve nada, ou pelo menos não deve muita coisa, para nenhum desses jogadores que atuaram com alto nível na Europa que são brasileiros. Então, só para a gente parar para pensar a importância do Dudu e como sempre foi um jogador acima da média, né? E aí, voltando para o Fluminense, o Fluminense também é um time que não tem um grande elenco. Ele tem um grande time, tem ali uns 14, 15 jogadores ali, na minha visão, de muito alto nível. Mas você vê que se perde uma peça ou outra importante, o Fluminense tem muita dificuldade. Tanto que, nesse jogo de ida da Libertadores, quem é que foi o melhor jogador do Fluminense? Na minha visão, foi o Keno. O Keno fez chover nesse jogo, jogou muito bem a intensidade do início ao fim. Só que, em partidas anteriores, um tempo atrás, o Keno estava lesionado e o Fluminense teve muita dificuldade para conseguir criar no seu sistema ofensivo. O time ficou muito dependente do John Arias. Tanto que, a Copa do Brasil, onde o Fluminense foi eliminado para o Flamengo, com muita justiça, que o Flamengo realmente jogou melhor nas duas partidas, mas o Keno estava lesionado. Então, a gente para para pensar na falta que um jogador ou outro, quando sai do Fluminense, também pode fazer para esse time. Ainda bem para o Fluminense e para todos nós, que a gente sempre deseja o bem de todos os jogadores, que o Fluminense, nesse momento, está com praticamente todos os seus jogadores disponíveis. Até o próprio Alexander já está recuperando o ritmo, já vem estando no banco de reservas, entrando aos poucos. Então, o Fluminense chega nesse momento decisivo da Libertadores, de jogo de volta das quartas e finais, e já pensando lá na frente, quem sabe, numa semifinal e depois na final, com seus jogadores bem fisicamente, tecnicamente. Isso pode ser muito importante para o Fluminense realmente lutar pelos seus sonhos, quem sabe conquistar o seu sonho da Libertadores. E vem dando sinais de que realmente a aposta do Fluminense desse ano é totalmente a Libertadores. Não quer saber mais o Brasileirão. Nesse fim de semana, colocou o time todo reserva. Os jogadores titulares nem viajaram lá para Corixiba. Tanto que no banco de reserva estavam só os garotos da base. E mesmo assim, o Fluminense fez um bom jogo, né? Poderia ter até vencido o Atlético Paranaense, chegou a virar o jogo, está com um jogador a mais, mas acabou tomando aquele empate. Mas assim, o time é reserva, então a gente vê que o Fluminense está realmente priorizando a Libertadores. E assim, agora parando para pensar no jogo de volta, nessa quinta-feira, vai ser um jogo muito difícil. Se engana quem acha que o Fluminense já está classificado. O Fluminense deu, sim, um passo muito importante, né? Vencendo de 2 a 0, uma boa vantagem. Como você falou, esse time do Olímpia é muito limitado tecnicamente. É um grande time, né? Tem uma grande história na Libertadores. Há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, o Olímpia estava sendo vice-campeão para o Atlético Mineiro da Libertadores. E nos pênaltis, sendo que na prorrogação quase teve uma chance de fazer o gol e, enfim, matar aquele jogo. Ou seja, é um time que tem uma tradição na Libertadores, já foi campeão da Libertadores mais de uma vez. É um time tradicionalíssimo, o estágio vai estar lotado, a torcida vai fazer um caldeirão, a torcida vai botar uma pressão. O Olímpia vai fazendo uma pressão no Fluminense. Vai tentar explorar as bolas aéreas, que foi um fator decisivo na fase anterior, que é o Olímpia eliminou o Flamengo. Então, assim, o Fluminense vai precisar estar muito atento a essas bolas aéreas, porque, assim, por baixo, tecnicamente, troca de passes, o Olímpia tem muito pouco a oferecer. Eu acredito que se o Fluminense conseguir aguentar os 15 primeiros minutos ali de pressão do Olímpia, e aí colocar a bola no chão, fazer o seu jogo de toque de bola, de controle de jogo, o Fluminense pode fazer uma grande partida lá, mais uma grande partida, né? E confirmar essa classificação. A partir daí, viria ou virá uma semifinal, provavelmente, contra o Internacional, que esse, sim, para mim, está com um pé e meio na semifinal, porque conseguiu fazer o mais difícil, que era conquistar um bom resultado lá na altitude contra o Bolivar, e conseguiu, venceu de 1 a 0, e agora, nos seus domínios, dificilmente o Internacional vai dar mole para o Bolivar. Então, eu acredito que está se encaminhando uma semifinal entre o Internacional e o Fluminense. Eu não sei bem aonde que vai ser, como é que seria a questão dos mandos de campo. Eu acho que o Internacional tem uma campanha melhor, então, no caso, o segundo jogo seria no Beira Rio, mas, assim, aí a gente já está pensando lá na frente, vamos falar muito sobre isso ainda ao longo das próximas lives, mas só já dando um pitaco, vai ser um grande clássico do futebol brasileiro, e eu acredito que, cara, vai ser um grande... O que você está falando de quê? Qual o caso? O Internacional e o Fluminense, o caso, o Águia, que saiu no final. Não, não, fala disso não. Depois eu devo gastar a pauta de semana que vem, pelo amor de Deus. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Então, vou parar por aqui. E se você quer saber como vai ser o Internacional e o Fluminense, assistam as próximas lives e contaremos tudo sobre esse jogo. Se inscreva no canal o Rafa Peixão no YouTube, deixe o seu like e ative as notificações do sininho. No sininho, para saber todos os vídeos. Se tu deixasse, eu ia até o Mundial já, eu já estava indo para o Fluminense. Final Mundial. Master City. Hoje, na Globo. Não, não, mas, enfim. E assim, eu fiquei interessado, né? Porque, assim, você falou realmente ontem, mesmo com o time reservaço do Fluminense, fez um bom jogo. Você sentiu o dedo do Diniz ou o Ida? Não, nem vi o jogo. Eu estava vendo o jogo do Vasco da Gama, então nem sei de dedo, nem sei de nada. O Vasco melhorou bastante. Tu sentiu o dedo do Ramon Dias? Também não estou muito ligado nessa escrita. Porra, tu não sei te falar que estava vendo a foto. Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir. Vai ser um deboche.